Essa águia caiu em um lugar sinistro, mal sabia ela o que lhe aguardava, quando de repente um crocodilo corre em sua direção. A águia rapidamente tenta sair do pântano ou o lago que ali está, mas o crocodilo é muito ágil. Chega então próximo à águia e acaba abocanhando ela, mas ela dá investidas contra o crocodilo para que a solte. Essa ave de rapina é a águia de cabeça branca, e um dos motivos pelo qual esse animal pode ter ficado preso nesse pântano é que pode ter sido uma possível presa, como peixes por exemplo, que ao capturar esse animal acabou ficando preso. O desfecho dessa história não foi divulgado, mas pela velocidade desses animais, a águia conseguiu sim escapar desse crocodilo. A águia! 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 E aí